Anderson Pedra, 33 anos, paulista, posição primeiro volante. Protege mais a linha da zaga ali, né? E tenta distribuir a bola para os meias, para os segundos volantes, laterais, atacantes. Felipe Guedes, 25 anos, paranaense. No ABC, atuou como segundo volante. O segundo volante sai mais para o jogo, o primeiro fica mais fixo e a gente tem que manter esse trozamento. Os dois já são conhecidos da torcida alvinegra. Foram titulares na equipe que conquistou acesso à Série B. No final da temporada, tinham vaga garantida no campo. Conquistaram também a confiança do técnico Geninho. E quando estão juntos, é sempre assim. Um tirando onda com o outro. Os dois que chegaram em abril deste ano foram regularizados no dia 14. Mas como não podiam atuar no campeonato estadual, realizaram muitas atividades longe da equipe titular. Os treinos para os dois eram quase os mesmos, até começar o campeonato brasileiro. E a espera pela estreia em campo acabou se transformando em uma relação de amizade. Forte, dentro e fora dos gramados. Ficamos praticamente um mês treinando separado, né? Do grupo que não podíamos jogar. Então a amizade foi crescendo, mas não foi nada forçado, né? O entrosamento ajuda muito. A gente nem se cumprimenta. A gente passa mais tempo brincando do que se cumprimentando. Mas na hora de levar a sério, a gente conversa. Na hora sério, quando está brincando, a gente sabe quando está brincando. E quando está sério, a gente também sabe quando está sério. Então a gente tem uma amizade bem bacana. Mas na hora da entrevista, nada de seriedade. Descontração o tempo inteiro. Era até difícil responder as perguntas. Você, como é mais experiente, né? Não é você quem dá as orientações? Não, eu acho que ele é mais experiente que ele é gato. Eu acho que ele é gato, porque não pode. Não, no gato do sentido de idade. Não é gato de... Pô, vai ficar gay isso aí. A amizade também fez diferença na renovação com o Clube Alvinegro. Eu falava pra ele, ô Guedes, renova aí que eu renovo. A gente sempre brincava. Pé, onde você vai, eu vou. Guedes, onde você vai, eu vou também. Mas sempre brincando, né? Agora, os dois querem conquistar o acesso à Série A com a camisa alvinegra. Fazer uma ótima temporada. E a amizade, cada vez mais forte. Se por acaso ele for embora, ou eu for embora pra outro time, a nossa amizade vai permanecer sempre. É um irmão pra levar pra vida, né? E pra zoar também, né? Pra zoar bastante. Isso aí é o principal, viu? Mas isso aí não pode falar muito da zoeira.